Bom, pessoal, se eu quiser traçar uma reta perpendicular a uma reta dada, mas essa reta perpendicular tem que passar exatamente por um ponto dado, como é que eu faço? O que a gente vai fazer aqui, então, uma reta R base e um ponto P, que é o ponto dado. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai traçar um arco que cruze essa reta dada em dois pontos. Então, a abertura do compasso tem que ser maior do que a distância entre P e R. E esse arco vai cortar a reta R nos pontos A e B. Como o centro é em P e esse arco cortou a reta em dois pontos, a distância de P até A é igual à distância de P até B, ou seja, está equidistante. Botando a ponta seca do compasso em A e com a mesma abertura em B, a gente vai achar ponto C. Se AB é equidistante a P e o ponto C também está com a mesma abertura, ou seja, C é equidistante de A e de B também, se eu traçar uma reta entre P e C, eu vou ter uma reta que é perpendicular a AB. Essa reta é a mediatriz do segmento AB. E aí E aí